Derrama, derrama o tempo por aqui, derrama o tempo por aqui, vai chover sobre nós a nossa vida. Derrama o tempo por aqui, derrama o tempo por aqui, vai chover sobre nós a nossa vida. Derrama, derrama o tempo por aqui, 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 vai chover sobre nós a nossa vida. Derrama o tempo por aqui, 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 vai chover sobre nós a nossa vida.